Fala aí jovens, aqui quem fala com vocês é o Zezinho e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAV Pro vídeo de hoje trazendo aqui pra vocês mais um game naquela proposta de games mobile, né? Que eu vejo aí nas redes sociais, encontro na internet afora, não só somente em redes sociais, né? Vejo aí uma propaganda que eu acho interessante, baixo o jogo e venho aqui trazer pra vocês Em primeira mão, pelo menos pra mim, que eu nunca joguei, pra ver se o jogo é legal O jogo de hoje é Cats, como é que é? Cats Arena Crash, alguma coisa A gente já confirma Mas antes de iniciar, né? Aquele pedido que eu tô fazendo todo início de game Deixa aí uma sugestão de game que você gostaria de ver aqui no canal nos comentários, né? Que aí se for um game que esteja ao meu alcance, se esteja de graça pra computador, pra emulador Ou que seja baratinho pra comprar Deixa a sugestão dele aí, que eu vou marcar com um coraçãozinho no comentário do YouTube Indicando que é um game que eu tenho vontade de trazer no futuro Porque como vocês sabem, eu trago games diferentes todos os dias de segunda a sexta, né? Isso leva um tempo, fazer essa pesquisa de jogos, sempre, né? Vocês fazendo isso aí e deixando nos comentários, vocês me ajudam muito Eu poupo o tempo e vocês assistem conteúdo que vocês estão pedindo, beleza? É isso aí, então pedido feito Vamos continuar aqui com o game É Cats Crash Arena, se não me engano Aí eu abri aqui meu BlueStacks, baixei e abri Aí pronto, pra começar a clicar em aceitar Você confirma que tem pelo menos 16 anos E com sente e cumprirá com o termo e condições de política Tá? Aí ó, Crash Arena Turbo Stars Tá vendo? Sabia que era Crash Arena, Arena Crash Sou o TVAV Não tem como, né? Não pode ir muito longe Vamos lá Só funciona com a versão atualizada do Google Play Service Ih, já tomamos um Crash Ó É tipo uma briga de demolição de robô Ah, mas aí aqui, esse aqui no exemplo, ele roubou, véi Porque Ah, mas ele ainda ganhou Oi TVAV, você tá vendo o campeonato mundial? Você tá sonhando em participar? Meu presente vai ajudar a tornar seu sonho realidade Feliz aniversário TVAV Ganhei um carrinho Sim, é a sua primeira máquina Agora você pode Tony, devolva a máquina, seu bandido É o Cobra e sua gangue Eles querem pegar sua máquina Eu não roubei nada Só tirei a máquina de uns caras maus E a dei para alguém melhor Então vamos acabar com os bandidos Primeiro equipe sua máquina com uma arma Cliquei Que isso Arrasto Ótimo Agora você está pronto para lutar Meu poder de ataque Minha vida, meu poder e Meus rapazes vão destruir sua garagem agora mesmo Toque para assistir E o mais importante As máquinas lutam automaticamente Então você não precisa controlá-las Seu trabalho é apenas construir a melhor configuração E aproveitar o resultado Toque para assistir Ah, a máquina do cara tombou É tipo um My Brute da vida Você venceu Que é tudo no random Você só Põe os itens e equipamentos E deixa lutar sozinho Vocês acham que isso é tudo? Peguem eles Rapazes O cobra manda seus capangas na frente Como sempre Toque para editar Eu não tenho o que fazer Desafiar A garagem está sendo atacada O dele dá mais dano que o meu Só que o meu O meu faz o bicho capotar Porque ele é Ele tem uma pontinha Agora esse não sobe E esse vai me matar Perdi Resultado Você venceu um combate Bola de neve Derrotado Não saímos tão Bem como eu esperava Mas tem algo Que pode nos ajudar Vai dar mais um equipe Para o carrinho Quer ver? Toque para editar Uma empilhadeira Vai te ajudar A virar seus inimigos De cabeça para baixo Ela também dá Mais blindagem A sua máquina Opa Deu um burro no microfone Aqui Equipe sua nova empilhadeira Arraste até o espaço Aumentou meu life Agora Ah Tenho que matar os dois? Ah Grande moa Nossa aí Você venceu Um combate É porque ele Tinha menos vida Vencemos Cara Quem já jogou Le Brute Ou My Brute No passado É mais ou menos isso Você começa com um personagem E aí você vai Colocando equipamentos Mais as lutas Aí ele vai fazendo level E vai ganhando Mais atributos Ou mais Itens Ou mais skills Mas é tudo aleatório Bom Agora sim estamos bem Crencados Precisamos de mais partes Me encontre na garagem Podemos ganhar mais partes Em lutas rápidas Combate rápido Aqui você lutará Contra um inimigo Aleatório Três vitórias E darão uma caixa Com novas partes Olha eu dou mais dano Só que são três vitórias Mas é série de três Bom trabalho Você precisa de mais duas vitórias Para ganhar a caixa É uma estratégia Mais ou menos Sabe E mais Mais uma vitória A caixa é sua Agora a gente perde Tá ligado Para resetar Se o inimigo parece muito difícil Você pode pular de oponente Ah Eu gasto minhas moedinhas O carro deu uma Cambalhota Sozinho Vem Venceu Três combates E o boss Agora é o boss Vou ter que lidar Com você Com as minhas Próprias patas Porra Mas aí Isso foi muito fácil Vê Bom Aí Não deu nem graça Como isso pode acontecer Recuar Bom trabalho Ele não vai mais incomodar Pelo menos Pelo menos não agora Ora ora Você destruiu o cobra Que era meu melhor lutador Para o campeonato Ah É o senhor Macavity Um criminoso local Eu poderia te ensinar Uma lição Mas ao menos disso Eu vou te fazer Um novo Meu novo lutador Vence o campeonato Cats por mim Ou eu destruo você Ué Seja bem-vindo A primeira divisão Aqui está seu passe Para as qualificatórias TVAV Me desculpe Por ter te envolvido Em tudo isso Mas agora Você tem acesso Ao campeonato Cats Aqui você compete Contra gatos Lutadores De todo mundo Nossa Nossa Metelhadora Vê Você precisa subir Na classificação Até a grade A Final Você vai começar A progredir É simples Derrote seus oponentes Para ganhar medalhas Vença muitas lutas Para ser promovida Automaticamente Para a próxima fase Vamos tentar Lute contra todos Os outros jogadores Do seu grupo Um por um Vença três combates Para ganhar Uma promoção instantânea Vixe E agora Aqui é meu dano Ah Mas ele me levantou Aí eu perdi Ué Por que que eu ganhei Não entendi Ah Foi porque ele encostou Na parede É A parede Vem mastigando Entendi Nossa Meu carrinho É fraco Contra Erguer Propaganda De novo Cara Como o passatempo Parece interessante Mas é tipo Aqueles joguinhos Que É tudo automatizado Tá ligado Obrigado Fique com algumas peças Em troca Continue trazendo mais Ué Onde que eu vejo Meu marcador De chaves inglesas Eu não vi Opção De elite Escolha uma recompensa Quero uma arma A moto Serra duas estrelas Compre qualquer pacote De gemas E remova os anúncios Para sempre Posso te avisar Quando uma nova caixa Grátis chegar Ai trouxa Oh Ficou preso Boa Não tem que ver Ser quantas? Vença nove Mais duas Mais duas Vai José Mais uma Nossa Eu peguei Tá bom Vence nove Propagandinha Vence nove Passamos de fase Ótimo trabalho Lá Estão começando A falar sobre você Sim Claro Depois Então é isso Pro vídeo de hoje Jogamos aqui Um pouquinho De Cats Crash Arena Game esse aqui Que é É um Auto Auto play A gente simplesmente Faz Melhorias No nosso veículo E bota o jogo Para jogar sozinho Aí você viu que Dependendo de como você Põe as melhorias Seu carrinho Se encaixa Numa estratégia Para ir contra O adversário Que nem O meu carrinho Para baixo Se o outro ergue Ele tomba Eu perco Tipo Ele baixinho Com a roda para frente Enganchou E não virou Tá ligado? Você tem que ir fazendo Todos os esquemas Para deixar seu carro Mais tanque A prova Dos inimigos E com mais dano É É um jogo Simples e interessante Dá para perder Bastante tempo jogando Eu achei bem legal E vocês? O que vocês acharam De Cats Crash Arena Para mobile? Estou jogando aqui No meu Blue Stacks E vocês viram que Teve algum probleminha No começo Com relação a registro Mas deu tudo certo Funcionou certinho Olha Peguei uma motosserra Três estrelas Peguei uma roda Três estrelas Olha Caraca E é isso aí Jovens Para o vídeo de hoje Então foi isso Se vocês gostaram Do vídeo Já deixa o like Se vocês não forem Inscritos no canal TVAV Por favor Se inscreva É de grátis Não paga nada E você Me ajuda muito Só clicar no botãozinho De inscrever-se Aí embaixo Tiver alguma sugestão De game Que você gostaria De ver aqui no canal Ou tiver alguma coisa Para falar sobre Cats Crash Arena Aí Deixa nos comentários Pois eu gosto muito De ler os comentários De todos vocês Deixar algum joguinho Que seja legal Eu vou marcar com o coraçãozinho E é nóis Agradeço muito Então para o vídeo de hoje É isso Mais uma vez Agradeço a todos Que assistiram o vídeo até aqui Muito obrigado por tudo Muito obrigado por todos E até o próximo vídeo Jovens Valeu Tchau 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 Tchau